Vida, amor Sai daqui, por favor não toque em mim Você me iludiu, me traiu sem razão Fodeu com a nossa relação Agora fala em arrependimento e me pede perdão Vai pra PQP, vai TNC É tudo que eu desejo a você Faz um favorzinho de me esquecer Vai pra PQP, vai TNC É tudo que eu desejo a você Faz um favorzinho de me esquecer Ó, aqui pra você Vida, amor Sai daqui, por favor não toque em mim Você me iludiu, me traiu sem razão Fodeu com a nossa relação Agora fala em arrependimento e me pede perdão Vai pra PQP, vai TNC É tudo que eu desejo a você Faz um favorzinho de me esquecer Vai pra PQP, vai TNC É tudo que eu desejo a você Faz um favorzinho de me esquecer Vai pra PQP, vai TNC É tudo que eu desejo a você Faz um favorzinho de me esquecer 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 Mas eu pego pesado Te vi passar com um playboy de carro Porque imaginei quem queria ser assim Então foi pra valer o nosso amor Chegou ao fim Eu fiz um corre pra aumentar o meu salário Pra essa noite eu poder beber dobrado Porque deu ruim pra mim A minha piveta tá pegando outro boizinho Hoje eu me acabo de fumar e de beber Meu Deus do céu, pra que que eu fui deixar você? Porque deu ruim pra mim A minha piveta tá pegando outro voizinho Hoje eu me acabo de fumar e de beber Meu Deus do céu, pra que que eu fui deixar você? Porque deu ruim pra mim Eu passei, mas tu pegou pesado Tive que passar com um playboy de carro Eu nunca imaginei que valeria ser assim Então foi pra valer, o nosso amor chegou ao fim Eu fiz um corre pra aumentar o meu salário Pra essa noite eu poder beber dobrado Porque deu ruim pra mim A minha piveta tá pegando outro voizinho Hoje eu me acabo de fumar e de beber Meu Deus do céu, pra que que eu fui deixar você? Porque deu ruim pra mim A minha piveta tá pegando outro voizinho Hoje eu me acabo de fumar e de beber Meu Deus do céu, pra que que eu fui deixar você? Porque deu ruim pra mim Porque deu ruim pra mim Venda a roupa Venda a roupa Em casa, ele deixa a porta da sala trancada Só que dessa vez eu cheguei Não estava, eu entrei e fiquei desconfiada No sofá uma bolsa que não era minha Roupas no chão e uma calcinha Na hora eu não sabia o que fazia Escutei um barulho no quarto de cima Foi sacanagem, eu quei uma roupa Te peguei com outra na nossa cama Não vou dar nele nem você porque sou uma cama Quando acabar a rita que focou na cama Foi sacanagem, eu quei uma roupa Te peguei com outra na nossa cama Não vou dar nele nem você porque sou uma cama Quando acabar a rita que focou na cama No sofá uma bolsa que não era minha Roupas no chão e uma calcinha Na hora eu não sabia o que fazia Escutei um barulho no quarto de cima Foi sacanagem, eu quei uma roupa Te peguei com outra na nossa cama Não vou dar nele nem você porque sou uma cama Quando acabar a rita que focou na cama Foi sacanagem, eu quei uma roupa Te peguei com outra na nossa cama Não vou dar nele nem você porque sou uma cama Quando acabar a rita que focou na cama Banda, a nova Deixei de te seguir no Instagram Só pra não ver suas publicações O foda é que eu sigo a sua irmã E ela fez um story seu com outro cara e uns corações O que foi que ele fez? E te fez esquecer o seu amor anterior em menos de um mês Vou chamar ele no PV e vou perguntar Vai que ele diz, eu te conquisto outra vez Eu só queria o TVT com você Te beijar e te beijar e te trazer de volta Só o TVT com você Agora vai, prometo, faço até a posta Eu só queria o TVT com você Eu só queria o TVT com você Eu só queria o TVT com você Te beijar e te beijar e te beijar e te trazer de volta Só o TVT com você Agora vai, prometo, faço até a posta Só o TVT com você Te beijar e te beijar e te trazer de volta Só o TVT com você Agora vai, prometo, faço até a posta Eu não sou mulher Pra dividir um homem Se mexer com meu apê e a come Eu já dei a visão E vou ficar calada Se tu vacilado ou só na cara Barraqueira não Mulher prevenida O que é meu, é meu Respeita sua bandida Barraqueira não Mulher prevenida Vou ver se você acha o seu lá na esquina Fica a dica Respeita o homem casado Sua rapariga Eu não sou mulher Pra dividir um homem Se mexer com meu apê e a come Eu já dei a visão Eu já dei a visão E vou ficar calada Se tu vacilado ou só na cara Barraqueira não Barraqueira não Mulher prevenida O que é meu, é meu Respeita sua bandida Barraqueira não Mulher prevenida Vá ver se você acha o seu lá na esquina Fica a dica Fica a dica Respeita o homem casado Sua rapariga Banda a luta Banda a luta Te amo como nunca amei Eu juro nunca te enganei Mas não vou aceitar colher Aquilo que eu nunca plantei Você não teve consideração Pisou sem pena no meu coração É que eu me amei de você Agora eu tô abrindo mão Para, não diz que me ama Quem ama não me engana Não mentira ou vai Para, não diz que me ama Quem ama não me engana Não te quero mais, não quero mais Para, não diz que me ama Quem ama não me engana Não mentira ou vai Para, não diz que me ama Quem ama não me engana Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Para, não diz que me acolher Aquilo que eu nunca plantei Você não teve consideração Pisou sem pena no meu coração É que eu me amei de você Agora eu tô abrindo mão Agora eu tô abrindo mão Para, não diz que me ama Quem ama não me engana Não mentira ou vai Para, não diz que me ama Quem ama não me engana Não te quero mais, não quero mais Para, não diz que me ama Quem ama não me engana Não mentira ou vai Não mentira ou vai Para, não diz que me ama Quem ama não me engana Não te quero mais, não quero mais Para, não diz que me ama Você virou minha cabeça E por favor não vai embora nunca mais Meu corpo todo te deseja A sua boca tem sabor de quero mais Tô viciado, tô apaixonado Fico contando as horas quando vou te ver Tô viciado, tô apaixonado Não me imagino ficar longe de você É, amor não dá pra esconder É, amor não dá pra esconder Eu tô apaixonado por você É, amor não dá pra esconder É, amor não dá pra esconder Eu tô apaixonado por você Anda, a louca Você virou minha cabeça E por favor não vai embora nunca mais Meu corpo todo te deseja A sua boca tem sabor de quero mais Tô viciado, tô apaixonado Fico contando as horas quando vou te ver Tô viciado, eu tô apaixonado Não me imagino ficar longe de você É, amor não dá pra esconder É, amor não dá pra esconder Eu tô apaixonado por você É, amor não dá pra esconder É, amor não dá pra esconder Eu tô apaixonado por você Isso não é amor, é carência Isso não é ciúme, é doença Aprende a diferença Essa foi a última vez que você deitou na minha cama Por favor, não abra mais a boca para falar que me ama Tanta obsessão à toa, nunca amei outra pessoa Tanto que brigou, querendo me prender Cidade, parabéns, conseguiu me perder Isso não é amor, é carência Isso não é ciúme, é doença Isso não é amor, é carência Isso não é ciúme, é doença Aprende a diferença Tanto obsessão à toa, nunca amei outra pessoa Tanto que brigou, querendo me prender Cidade, parabéns, conseguiu me perder Isso não é amor, é carência Isso não é ciúme, é doença Isso não é ciúme, é doença Aprende a diferença Aprende a diferença Banda, a louva Como a iniciativa e se decide Se ficar com ele ou comigo Já tô cansado de correr perigo Quero um alguém que me chame de amor e não de amigo A máscara de pau dessa história é você E tá do lado dele querendo me ver Já pode trocar o nome do meu contato pra Diz que prazer Ele não acha o ponto G Não faz você gemer O que mais ele tem que errar pra você perceber Que só eu sei fazer Só eu sei fazer Ele não acha o ponto G Não faz você gemer O que mais ele tem que errar pra você perceber Que só eu sei fazer Só eu sei fazer Só eu sei fazer Só eu sei fazer A máscara de pau dessa história é você Que tá do lado dele querendo me ver Já pode trocar o nome do meu contato pra Diz que prazer Ele não acha o ponto G Não faz você gemer O que mais ele tem que errar pra você perceber Que só eu sei fazer Só eu sei fazer Ele não acha o ponto G Não faz você gemer O que mais ele tem que errar pra você perceber Que só eu sei fazer Só eu sei fazer Só eu sei fazer Só eu sei fazer Toma iniciativa e se desce Eu nunca imaginei que amar alguém Assim Eu amo o teu jeito Quando estou com você Eu esqueço de tudo Sou a pessoa mais feliz Sou a pessoa mais feliz do mundo Eu faço o que for pra ver o teu sorriso Dona da minha vida tudo o que eu preciso Eu nunca imaginei que amar alguém assim Eu amo o teu jeito Eu esqueço de tudo Sou a pessoa mais feliz do mundo Eu faço o que for pra ver o teu sorriso Dona da minha vida tudo o que eu preciso Quando estou com você Eu esqueço de tudo Sou a pessoa mais feliz do mundo Eu faço o que for pra ver o teu sorriso Dona da minha vida tudo o que eu preciso Eu esqueço de tudo